Boa noite, Deus, obrigada por iluminar o meu dia. Meu caminho tem sido marcado por realizações diárias, que às vezes não dou o devido valor, mas eu sei que a tua graça sempre está presente na minha vida. Quero agradecerte por mais esse dia que tive a oportunidade de vivenciar e te peço que derrame muitas bênçãos sobre a minha casa, minha família e sobre esta pessoa especial que está vendo esta mensagem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.